Como vocês viram no último vídeo, estamos voltando pra Londrina E depois de explicar pra vocês o motivo dessa mudança, finalmente chegou a hora da própria mudança Então acompanha com a gente tudo que rolou pra gente chegar até aqui E já te adianto que teve muito perrengue, viu? Gente, o que a gente fez até agora? A gente pegou todas essas coisinhas aqui Já começou a dar uma organizada, né? Começou a esvaziar mais ou menos aqui esse guarda-roupa Tu lembra que tinha umas coisinhas aqui em cima, uns negócios aqui A gente comprou aquelas caixas ali, ó, tá ali aquelas coisinhas ali Ali é caixa de papelão escondido, porque se esse gato aqui ver, ó Ele vai lá arranhar e acaba com a caixa Essas malas aqui, ó, tem umas que já estão com as roupas já Tem umas coisinhas da cozinha pra guardar O primeiro perrengue foi uma luminária, ou lâmpada Eu não sei como é que é o nome desse negócio Eu fui botar uma lâmpada aqui e aí acabei que eu quebrei um dos... Enfim, dos negócios aí que tinha que segurava ela, quebrou Aí eu acabei que a gente precisou comprar uma nova e vamos tentar instalar agora Então vamos ver como é que vai ser isso daí Eu acho que a gente vai conseguir Não sei se deu pra entender, mas uma das travinhas que tinha foi quebrada Quando eu fui colocar uma lâmpada, entendeu? E por causa disso eu não conseguia colocar esse prato aí pra deixar bonitinho a luminária Resultado? Tive que comprar uma nova E eu, um cara independente que já saiu da casa dos pais, dono da própria vida Fui tentar trocar essa luminária, meu irmão E o resultado? Não poderia ser outro, né? Aqui é o marido de aluguel Tu quer que eu te exponha que a última luminária foi eu que troquei? A doida sabe mais do que eu, tá, gente? Tem que ver essas coisas aqui É, era os fiozinhos aqui, não era? Ah, não é você que é o marido de aluguel? Ah, não, 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 não é Eu sei, eu tô... Te testei Ah, tá, tá bom A energia tá desligada, viu? Não sou idiota, não Vale, olha o ninho de... De cabo Eu vou fazer o que eu sei fazer Vai acabar eu, vocês vão trocar Não, não É, a Duda... A esposa de aluguel tá fazendo aí Ela quis fazer com seus próprios olhos aí, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí A Duda, pra quem não sabe, né? O pai dela é dono de material de construção Dono de depósito de material de construção Então ela viveu isso daqui durante muito tempo, né, meu bem? Não, eu não sei fazer isso Então eu não sei Eu não sei Então lá foi a Duda tentar resolver esse problema E depois dela fazer tudo que tinha que ser feito Chegou a hora da verdade Vai ligar, meu bem? Sei lá Hã? Sei lá Tá, então eu vou tentar ligar Põe, 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 põe Por que que nós vamos mexer nisso daí? Agora nós vamos ficar sem luz É, como ela falou A gente ficou sem luz A luz Não deu certo Estamos sem luz Como mexer onde a gente não sabia A verdade é essa A gente sonhou demais E não conseguimos fazer o simples Durante alguns dias esse negócio ficou assim Até a gente chamar alguém que saiba realmente o que tá fazendo E resolva esse perrengue, né? Mas enquanto isso a gente tinha outras coisas pra resolver Desculpa, gente Gente, às vezes eu tenho essa vibe Meio antiga, tá ligado? Michael Jackson, pô Enquanto a Duda ficava no quarto Organizando nossas roupas nas malas Eu tive a missão de desmontar a mesa do computador E também a minha cadeira gamer Nossa mudança tá proibida pra daqui a dois dias Mas menos de dois dias Então a gente tá se organizando já aqui E vamos meter marcha Essas eram as maiores coisas que a gente tinha pra levar na nossa mudança Finalmente consegui, tá? Tudo isso daqui é da mesa, ó Deixei aqui separadinho Isso daqui, meu irmão É uma coisa maravilhosa Todo mundo tem que ter em casa, viu? É uma chave Que todas as boquinhas aqui, ó Todas as pontinhas saem, tá ligado? E aí tu tem vários tipos, sacou? Essas peças aqui E a bancada que tá ali Olha o tamanho da peça Essa aqui é pesada, viu? Agora é desmontar a cadeira O setup já tá aqui desmontadinho Até o final dessa noite A gente conseguiu organizar algumas coisas Desmontei minha cadeira completamente Coloquei o gabinete do PC na caixa dele O monitor também foi pra caixa Deixamos algumas coisas em cima da mesa Pra visualizar o que ainda tinha pra ser guardado E também instalei na parede esse suporte pra TV Que quando a gente entrou nesse apartamento Já tava aí a da própria tarde No final de tudo Foi assim que organizamos a mudança na sala Vocês devem estar se perguntando aí O porquê desse pano em cima das coisas, né? Pois é Vou te mostrar Por causa desses dois aí Quem tem gato sabe o quanto esses bichinhos são curiosos Então se a gente deixasse tudo exposto aí no meio da sala Era pedir pra eles passarem a noite toda bagunçando tudo No dia seguinte a gente conseguiu resolver a questão da luz Já logo pela manhã Graças a Deus Depois desci pra receber 10 metros de plástico bolha Que já já vocês vão ver pra que que é Aproveitei e comprei um caldo de cana Que tem na frente do nosso apartamento Que coisa boa, meu irmão Enquanto eu vi a Rebeca na verdade nas Olimpíadas Eu fui protegendo toda a minha mesa Com esse plástico bolha que eu tinha acabado de receber Porque jamais nessa vida Eu iria carregar essa mesa por 700km Sem nenhum tipo de proteção, né? Ainda tarde a gente passou na Celeste Empresa responsável pela energia elétrica aqui em Balneário Pra gente ver se não tinha nenhuma conta em aberta A gente também passou na Localiza Onde a gente vai alugar o nosso carro Pra dar uma olhadinha e ver o tamanho que é o carro que a gente vai pegar A gente queria economizar o máximo de espaço que a gente conseguisse no carro E por isso a gente tentou deixar as sacolas a vácuo O problema é que a gente não tinha aspirador de pó pra fazer isso Então a gente usou a escova sacadora da Duda Pra gente tentar fazer uma gambiarra Mas não deu muito certo Depois de horas organizando o apartamento Colocando coisas em caixa Tirando coisas do armário pra guardar Separando o que era lixo Foi assim que ficou a nossa sala Com a mudança praticamente toda ali A essa altura do campeonato Eu já tava preocupado Achando que não ia caber tudo em um carro só Então eu pesquisei as medidas da carroceria e do carro Pra gente tentar ilustrar no chão E ter uma ideia mais real Do tamanho que a gente ia ter Daí eu fui tentando me convencer Que tudo ia caber, né? E depois de um longo dia Finalmente Chegou a hora da gente descansar O próximo dia seria o dia da mudança E a gente mal sabia o que esperava por nós Se não fosse a gente Não ia ter problema, hein? Sabe o que aconteceu? A gente pegou o carro Hoje mais cedo Fomos lá E simplesmente o carro Deu pau, meu irmão O carro A bateria riou Sei lá o que foi que aconteceu Já liguei aqui pro pessoal O pessoal vai vir aqui Pra ajudar a gente, né? Fazer uma recarga na bateria E esse foi o nosso segundo perrengue A bateria do carro Parou de funcionar do nada E isso atrasou a gente Em umas duas horas mais ou menos O carro já tá tupetado de coisa Olha isso aqui Olha isso aqui Irmão, aqui tem coisa demais A gente tá achando que nem cabe nesse carro Olha aqui atrás Como é que tá, ó Tudo cheio de coisa também É A gente sonhou demais Em achar que tudo iria caber aqui Quanto mais a gente descer as coisas Pra pôr nesse carro Mais a gente enxergava Que não seria possível caber tudo Então eu tive uma ideia Eu tô indo agora de novo Lá na localiza Pra ver se eu consigo fazer um upgrade E pegar, quem sabe Um carro maior, tá ligado? E quando eu digo maior Eu tô falando de uma Hilux Uma S10 Ou então até uma Amarok Enquanto eu vou lá A Duda vai ficar aqui Esperando o povo vir aí Pra ajeitar a bateria E eu vou indo lá Pra ver se eu consigo fazer o upgrade O último dia em Malniar Tá sendo assim O problema é que esse tipo de carro É muito raro de encontrar disponível assim Pra você alugar Tem que ser com dias de antecedência Mas mesmo assim Eu fui até lá Acabei de vir da localiza, gente Não consegui upgrade Não consegui fazer nada A Duda ficou lá esperando estar lá E pelas próximas horas A gente ficou muito ocupado Recebendo o rapaz Que recarregou a bateria E reorganizamos o carro Pra caber o máximo de coisa possível É, gente A noite já A gente era pra ter saído mais cedo Não conseguimos A gente ficou o dia todo Resolvendo burocracia A questão do carro Da mudança De como que ia ser Entendeu? Teve uma história aqui nesse apartamento O apartamento já tá do jeito Que a gente recebeu A gente deixou tudo clean Minha mesa não tá mais aí A gente já desceu com a maioria das coisas Agora só falta mesmo os gatos Mas tá tudo bem A estrada à noite Daqui pra Londrina A gente já pegou É tranquilo Então a gente vai fazer Uma ótima viagem Graças a Deus Teve um probleminha Que eu falei pra vocês no carro Só que já foi resolvido A gente conseguiu resolver Veio o cara aí Morra Veio o cara aí Ele recarregou a bateria E a gente vai botar o pé na estrada agora Passar ele pra comprar uma energética Uma coisinha E vamos embora Mas a menina tá aí Só perambulando Pro lado pro outro Depois de um dia intenso Finalmente chegou a hora de dar tchau E pegar a estrada De Mauneiro Camboriú Para Londrina São quase 700km de distância E por mais que a gente vá viajar à noite Pela nossa experiência nessas estradas É mais seguro viajar à noite Do que de dia Depois de algumas horas De muita música Conversa Planos E histórias Finalmente chegamos Tô fazendo esse vídeo aqui Pra tentar mostrar pra vocês Como que tá esse carro aqui A gente acabou de chegar aqui em Londrina Ali tá o condomínio Que a gente vai morar daqui pra frente Isso é assunto pra outro vídeo, tá? A gente tá muito cansado Morte frio aqui Meu Deus do céu Melanina tá aqui, tá? O pobre do gato tá aqui Meu Deus do céu Meu bem, vamos levar pra dentro Essa bolsa aqui já de começo Depois eu vou explicar pra vocês Mais ou menos Como que a gente encontrou Esse apartamento E a loucura que a gente fez Né, meu bem? De tá aqui Porque a gente nem sequer Viu esse apartamento direito Mas tá aí A gente chegou Vamos pegar algumas coisinhas só aqui Vamos lá no apartamento Levar os gatos E vamos deixar o carro hoje aqui fora Pega a Rayle aqui, ó A Rayle Pra vocês terem noção De como esse carro tava lotado A Rayle veio aqui na frente Ô, mamãe, xinha Vamos Mais alguma coisa aqui Meu bem, não, né? Tá, vamos lá O dia seguinte já começou Com a gente esvaziando Todo o carro Pra devolver ele logo Diferente de quando foi Pra carregar Descarregar Foi muito mais fácil E ficou melhor ainda Depois que a gente descobriu Como ir mais rápido Aí, rapaziada O salvador da pátria Aquele homem ali, ó Ele falou pra gente Que tinha esse carrinho ali, ó Ele foi certo Agora eu peguei Agora nós vamos embora mais rápido Tem só coisinha pequena agora Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O nosso apartamento novo Aqui em Londrina Oi, 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 oi Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Acompanha a gente Que tá só começando Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tô morto Segurou Cheque Big Boss Só fecha negócio bom Memo Aqui não tem miguel Se a gangue tá de combão As interesseiras volta a pé Levantei mais um milhão Joguei lá na rua E quem quiser Drogue boldu Do bom Tentaram imitar O